Agora eu vou tentar com os meus meninos sem juízo Não te quer cuidar, não esqueça meu amor que você não está só Não te quer cuidar, não esqueça meu amor que você não está só Lembro das suas loucuras quando foi embora e eu fui atrás Relevei todos os meus planos, mas não tive culpa, se chamei demais Só depois de tanto tempo, desde o sofrimento, me encontrei a paz Quando você se arrependo, ninguém quer dizer que sempre não vive Estou querendo o teu amor, meu bem Não quero nem saber o que eu passei, o que eu sofri com você Estou querendo ter você aqui Bem menina, sei que isso você também quer Estou querendo o teu amor, meu bem Não quero nem saber o que eu passei, o que eu sofri com você Estou querendo ter você aqui Estou querendo o teu amor, meu bem Estou querendo o teu amor, meu bem E para onde quer cuidar, não esqueça meu amor que você não está só E pra onde quer que vá, não esqueça meu amor que você não está só Eu me ganhei nas suas loucuras, quando fui embora e eu fui atrás E levei todos meus planos, mas não tive culpa, me chamei demais Só depois de tanto tempo desse surpreito, encontrei a paz E você se arrependeu e reconheceu que sem mim não viu mais Estou querendo o teu amor, meu bem Não quero nem saber o que eu passei, o que eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Menino sem juízo você também quer Estou querendo o teu amor Não quero nem saber o que eu passei, o que eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Menino sem juízo você também quer Você é tão pequeno É a nossa espalhante